O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar no fixe, essa juração bonita Quebrada em quebrada, vestindo meu manto Eu sei que eu tô chique, tô chave elegante As partes já ficam oriçadas, saté na porrada pra ser minha amante Agora sou cara mudado, diferenciado com a mente pensante Agora sou cara mudado, diferenciado com a mente pensante Eu ando pensando em você, nas suas amigas e na minha amante Eu ando pensando em você, nas suas amigas e na minha amante Eu ando pensando em você, nas suas amigas e na minha amante De conjunto, de quebrada de cabelo, feitunha decorada As partes ficar no recalque que rouba cena sem nem fazer nada Ah, se liga, tu caiu no papo da Bela adormecida Ele pensa que tá me iludindo com esse papinho falido Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegar no fixe, essa juração bonita Quebrada em quebrada, vestindo meu manto Eu sei que eu tô chique, tô chave elegante As partes já ficam oriçadas, saté na porrada pra ser minha amante Agora sou o cara mudado, diferenciado com a mente pensante Agora sou o cara mudado, diferenciado com a mente pensante Eu ando pensando em você, nas suas amigas e na minha amante Eu ando pensando em você, nas suas amigas e na minha amante De conjunto, de quebrada de cabelo, feito unha decorada As partes ficar no recalque que rouba a cena sem nem fazer nada As partes ficar no recalque que rouba a cena sem nem fazer nada Ah, se liga, tu caiu no papo da Bela adormecida Ele pensa que tá me iludindo com esse papinho falido Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos Eu durmo com você, sonho com os amantes, acordo com os amigos